O melhor dos mundos, então, é deixar a Rússia ganhar dentro da Ucrânia. Porque ele perdendo, vai pra guerra nuclear. Indo pra guerra nuclear, os Estados Unidos tem que atacar a Rússia e a China, certo? E o chinês, sabendo disso, ele também não vai ficar parado esperando um ataque, né? Como é que fica esse cenário? Esse cenário é ruim, porque o que acontece? O cenário de deixar a Rússia ganhar vai passar um recado muito ruim para todos os aliados americanos. Especialmente Taiwan, que é a próxima, não vou falar que é a próxima guerra, mas é o próximo foco de atenção que todo mundo está prestando atenção. Se a China vai fazer alguma coisa com Taiwan ou não. Então, assim, os Estados Unidos deixando uma Rússia ganhar na Ucrânia, o recado é muito claro. E especialmente depois que já vem algum tempo, onde os Estados Unidos já estão com uma imagem um tanto quanto manchada de ter deixado os outros aliados pra trás. No Afeganistão, todos os colaboracionistas do governo americano durante a gestão deles lá, quando eles abandonaram e só levaram uma pequena parte pra fora do Afeganistão, foram caçados pelo Talibã. Os curdos na Síria foram abandonados também pelas forças americanas. Você tem cenas deles tacando pedra nos soldados americanos. Três, quatro anos antes, os americanos eram tratados como herói pelos curdos. Os curdos agora estão com medo de ficar numa situação pressionados por Irã e Turquia. Então, assim, você já tem uma situação repetida dos Estados Unidos deixarem seus aliados pra trás. Agora, muito maior na questão da Ucrânia. O que isso significa? Significa que a OTAN não valeria nada. Os Estados Unidos não podem arcar com prejuízo moral dessa envergadura. Eles não podem. Não depois que eles colocaram tanta ficha. Então, assim, se você me perguntar como é que vai fazer, eu não tenho como te dizer. Mas eu tô te falando que a situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se deixar a Rússia ganhar na Ucrânia, a própria existência da OTAN vai ficar ameaçada, porque vai parecer que é uma organização que não vale de nada. Outros aliados vão ficar com medo de se aliar aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos prometem ajuda na hora do vamos ver, dão pra trás. E, por outro lado, se você entra ali, a chance de você ter uma guerra nuclear que vai devastar o hemisfério norte é absurda. Então, assim, a verdade é que a gente olha tudo com base nos 45 minutos do segundo tempo. O que tá errado? A gente tem que ver como tudo isso foi construído. Os Estados Unidos foram errando sistematicamente quando tiveram seu papel de líder, especialmente depois da guerra do Iraque. Até a guerra do Iraque, os Estados Unidos tinham um papel moral no planeta muito maior se aproveitando do fim da Guerra Fria. E eles perderam isso a partir do momento que eles até passaram por cima da lei internacional e invadiram o Iraque passando por cima do Conselho de Segurança. Não vou nem falar passar por cima da lei, porque até hoje isso é debatível. Porque você tem brechas na legislação internacional que permitem você atacar. Mas, querendo ou não, eles perderam muito daquela imagem que eles tinham, principalmente nos anos 90, dos grandes defensores da liberdade, democracia, aquela coisa toda. Muita gente que tá vendo agora vai falar, ah, mas essa imagem era mentira. Mentira ou não, eles vendiam isso e muita gente comprava e não era totalmente infundado também. Ainda que eles tenham cometido muitos erros, não é também uma coisa... Os Estados Unidos também não é esse demônio todo, como o pessoal anti-americano fala. Que é muito complicado a gente falar isso, porque quem é muito anti-americano é muito anti-americano. Quem é anti-rússia é muito anti-rússia, você fica em cima disso, você leva a porrada dos dois lados. É direto a porrada em cima de mim. Cara, tu falou da capacidade de ogivas da China, em torno de 500. E aí os Estados Unidos, eu não acompanhei... 400, 450. Os Estados Unidos? Ah, China. Tá, em 2025... 25 seria 500. 500. E os Estados Unidos precisariam produzir 80 por ano, né? A meta deles era produzir 80. Atualmente, qual é o número? Se eles conseguirem... A entrega agora seria pra 2024, acredita-se que eles conseguem entregar em torno de 20. Tá, mas aí em total, o número total? 20. 20. 20. Não, 20 por ano, mas qual é a capacidade deles? Então, se eles aumentam... Aí vai depender do aumento... Com o que já tem, essa pergunta. Então, o problema é que a gente não sabe quantas das que eles já têm estão funcionais ou não, porque parte desse programa de modernização dos Estados Unidos também está incluso a manutenção das antigas e a vistoria pra ver o que que tá funcionando e o que que tá funcionando. Isso vai ter um custo, tá? Eu não lembro agora o custo, mas era um custo absurdo, assim. Eu não vou falar. Vou falar, vou chutar, mas eu acho que era alguma coisa. Aposto que tá errado, tá? Não me leva muito a sério. Mas era alguma coisa, se eu não me engano, na casa de 30 bilhões de dólares. Nisso tá incluso não só a construção de novos, mas também verificar o que que tá funcionando e o que que não tá funcionando e fazer a manutenção do que pode. E também há um outro problema. Muitas dessas ogivas foram feitas nos anos 50. Já tá com esse tempo. Tem um tempo de vida útil. Então, a gente não sabe exatamente... A gente tem uma estimativa, no caso das ogivas americanas, que acredita-se que a vida útil de uma ogiva seja de 120 anos. Talvez possa passar, tá? Não temos como ter certeza. Mas se acredita que deve ser em torno de 120 anos. Só considerando que muitas delas foram feitas nos anos 50, já começa a se ter dúvida. Então eles vão ter que fazer toda uma verificação de uma por uma. Isso vai levar tempo pra caramba, tá? Há estimativas deles ampliarem ou o polo dos Los Alamos, que é onde o Oppenheimer trabalhou, que eu acabei de falar, fazer uma remanutenção, ou criar outros. A gente não sabe se vai. Porque, assim, já estão falando que vai sair mais caro, tá? O único programa nuclear, de fato, que a gente tem nos Estados Unidos, que parece que vai vingar mesmo, é o programa de submarino deles. Esse parece que vai vingar. É o único que é certo mesmo. Que eles vão criar uma nova categoria de submarino nuclear. Mas, de resto, tá tudo muito duvidoso ainda. É. E aí, sobre as sanções, acho que os Estados Unidos já desacredita da eficácia das sanções. Porque a principal arma, né, em mundo sem guerra, eram as sanções econômicas. E aí, pô, a Sansona e os Estados Unidos tinham todo mundo na mão por conta disso. Por conta da negociação em dólar. E aí, a Rússia se mantém forte. Isso gerou um feito negativo que os americanos não esperavam. Quando eles aplicam essas sanções contra a Rússia, eles já vinham há décadas aplicando sanções. Hora com a Líbia, hora com a Síria, hora com o Irã, hora com o Iraque, hora com não sei quem. E cada pouco... Eles ficaram tão viciados nessa coisa de sanções, que agora a gente vê eles aplicando sanções até no Texas. Ou seja, eles até sancionam eles mesmos. O negócio ficou doido. Eles acham que sanções é a resposta pra tudo. Sim. É a mesma coisa que você pegar um veneno e você ficar usando muito contra as baratas. Eventualmente, a barata se adapta. O mundo se adaptou. Como que o mundo se adaptou? A hora que eles aplicaram essas sanções colossais contra a Rússia, isso acendeu um alerta gigantesco, principalmente nas elites do Oriente Médio. Especificamente, Arábia Saudita, Oman, Bahrein, Catar, Emirados Árabes. Os caras ficarem em pânico. Porque se eles fazem isso com a Rússia hoje a ponto de congelar ou sequestrar os bens russos, quem garante que amanhã eles vão fazer isso com nós? Ou tirar através do SWIFT. Tiraram a Rússia do SWIFT. Isso deixou eles em pânico, assim como os outros países. Quem que apareceu como a grande heroína da circunstância mostrando ó, temos uma opção aqui que eu não vou fazer sanções contra vocês porque o meu foco não é me meter na política, é unicamente comércio. China. A China apareceu como a salvadora da pátria. Não é à toa que o aumento da relação da Arábia Saudita, aliada à histórica dos Estados Unidos, aumentou as relações com a China. Eles estão percebendo que os Estados Unidos a qualquer momento sancionam qualquer um. Então isso gerou um efeito contrário que os Estados Unidos não esperavam. Não quebrou a economia russa, por enquanto, porque também tem outra gente achando que a Rússia dá pra se manter em guerra pra todo sempre. Não dá. Uma hora a coisa vai pegar. Já tá pegando um pouco. Já tá pegando um pouco no sentido de que eles precisaram, por exemplo, pegar a munição da Coreia do Norte. Embora a produção russa de munição é muito maior que a do Ocidente. Mas, de qualquer jeito, isso é um sinal de que não vai dar pra Rússia ficar, sei lá, 10 anos em guerra com a Ucrânia, mantendo esse ritmo. A Rússia tá apostando que eles vão eventualmente ganhar no cansaço. E tudo indica que eles vão conseguir. Só que a Rússia não vai sair ilesa, como eu te falei. Mas as sanções acabaram fortalecendo muito mais a China como a salvadora que faz a mantenedora do comércio global do que o pessoal esperava. Fortaleceu muito ela. Não dá pra falar que, nesse sentido, também, a China vai substituir os Estados Unidos porque ela não tem a reputação comercial que os Estados Unidos querem, que tem, né? Porque o pessoal que é anti-americano também acha que o Yuan vai substituir o dólar. Não vai tão cedo, tá? Não tem condições. Porque o Yuan, você simplesmente, é controlado muito, muito pela China. O dólar, não. O dólar, ainda que ele seja controlado pelos Estados Unidos, não é na mesma medida que a China. São medidas muito diferentes. O grau de intervenção dos Estados Unidos no dólar é muito menor. do que o grau de intervenção que a China tem no Yuan. Então, assim, não vai chegar nesse extremo. Mas começa já esse movimento de que nós não podemos depender dos Estados Unidos pra salvaguardar o comércio global. Isso acelera ainda mais esse processo de desglobalização, né? E a moeda, uma alternativa pro dólar, pra negociação do SWIFT? Por enquanto, não apareceu ninguém, né? Esse que é a grande questão. Alguns falam em voltar com padrão ouro. Eu não acho que vai dar. Outros falam que, talvez, as criptomoedas. Me parece muito otimista, num curto prazo. Talvez, eu acho que até um dia, talvez, aconteça isso. Mas, por enquanto, o dólar ainda tá... Se eu olhar lá, a balança comercial mundial. Que nem aqui, por exemplo, o Brasil fechou um acordo com a China de poder trocar, fazer o comércio bilateral real em yuan, né? Pra quem exporta pra China, etc e tal. A grande maioria prefere continuar com o dólar. Por quê? Porque você, com o dólar, pode comprar de terceiros. Com o yuan, você não consegue. Então, assim, o dólar ainda é. Agora, é claro, isso vai arranhando aos poucos. É que o pessoal acha que vai mudar do dia pra noite. Chegou 2025, não tem mais Estados Unidos, acabou o dólar. O pessoal acha que vai dormir na sexta-feira, vai acordar na segunda-feira com o mundo em pânico porque acabou o dólar e os Estados Unidos estão em colapso. Não é assim. São mudanças graduais. Aos pouquinhos vão indo. Mas já é um sinal de que essa tendência, ao que tudo indica, se nada acontecer, tá indo nessa direção mesmo, né?